Oi pessoal tá trazendo mais um vídeo pra vocês dessa vez a gente tá aqui no computer rapid shop inclusive agradeço a xx por ser o jogo a gente é o que Miller e a gente já jogou em live vizinha e cara é um jogo muito legal tá ele é um jogo mais ou menos aqui de você ser um ti né você ficar reparando computadores quase também ele tem esse lado de meme então ele tem acontece coisas engraçadas vem sempre uma coisinha mais meme para você você ver no computador da pessoa e etc então inclusive vamos lá a gente tá já um pouquinho avançado aqui no jogo a gente tá com dois pcs aqui para gente arrumar ó então vamos lá por favor conserte meu computador o cara colocou aqui ó e pegou mais algum cliente ó e deixar ali o seu pc já também lá ele falou para gente consertar computador vamos ver qual que é o problema e é fonte vocês escutaram né vocês escutaram é fonte a gente vai colocar nessa maquininha ela vai escanear os setores né os sockets aqui o fim da peça e encontrar o erro já encontrou ali esse setor 19 na gésimo setor é isso que eu tava vamos consertar aqui ali como eu tô com alguns bancos já de habilidade etc ele faz isso rapidinho apertamos essa esse pczinha a fonte colocar aqui a fonte volta e vamos tentar iniciar de novo computador inclusive é bem legal porque você tem aqui ó rapaz é o problema já ver se não é a rã vai ser rão hd que eu acho em verificar não ganha hd acho que a rã quando acontece você começa a pegar mais ou menos o esquema do que que tá errado a rã normalmente não acontece é o b então vamos lá vamos pegar o hd colocar aqui para analisar os setores vai rapidinho pelo nosso banho hoje em 2020 tá eu tava citando a gente tem algumas habilidades algumas isso pode usar aqui eu por exemplo tô quase já na última né que a última tá aqui ó obtém a memória a memória muscular de um jogador de beisebol inimigo você atingiu a frente ó já consertou esse setor eu vou colocar ali para analisar porque pode ter mais algum setor defeituoso né e aí você tem a wiki aqui cara que é muito legal você tem a computador wiki e tem aqui as contas que você tem que pagar uma pinha do jogo as habilidades as avaliações os funcionários as armas onde você compra peças o vírus wiki onde você descobre como corrigir alguns vírus e a hacker wiki e querendo ou não às vezes chegam aqui sem senha e a nossa as nossas avaliações a a passagem escondida então meu computador parece levar ao país das maravilhas agora estou conseguindo um coelho branco não tinha o nosso hd já tá de boa né coloca ele aqui e vamos tentar iniciar o pc de novo vou ver o que que vai dar aparentemente tá tá resolvido tá vamos ver aqui o que que ele queria ele só queria consertar ele passou a senha pra gente dele que era hacker man vamos esperar que as está com algum vírus no pc do cara tem que corrigir olha eu acho que não tem não tá aparentando ter nenhum vírus aqui no pc dele olha eu não tenho a conta da minha cmd tá então esse aqui ó esse pc foi esse pc foi easy aí a gente fala que a gente concluiu todas as solicitações do cliente né caixota e aí a gente pode levar para o correio e aí é o seguinte você tem vários lugares aqui tem um mapa né consegue ir para algumas áreas que ainda não explorei você tem aqui ó o clube onde você pode jogar blackjack também uma experiência vr sala dos fundos e tem interrogações a loja de gatos que tá do nosso lado a luta de robô que também tá do nosso lado lugar para gente comprar peças de computador o correios que é onde estava o clube do robô a loja do robô o quarto de alberto onde a gente dorme e loja informática que é que a gente trabalha a gente habilitar ele vai marcar aqui pra gente cada uma dessas bom vamos ver como é que tá esse pczinho aqui eu vou agora arrumar esse aqui que já tava na fila antes né ó vamos lá o que que esse cara quer no pc ele falou que o computador não tá funcionando e precisou algumas atualizações eu acho que o pc dele tá sem fonte ele tá assim fazer o seguinte eu vou pegar a fonte desse pc por enquanto para colocar aqui e ver se vai ser só isso o problema a hora 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 e vamos iniciar dentro ela já já apareceu setor de setor defeituoso 07 acertando o setor defeituoso e a gente vai comprar uma fonte de alimentação essa aqui tá no pc do outro cara né se eu comprar essa aqui aguenta ok o reparo foi feito com sucesso eu vou continuar o escaneamento porque que eu mencionei às vezes tem mais de um setor defeituoso eu como meu escaneamento já tá rápido vale a pena verificar de novo perfeito chegou mais algum cliente na loja já vou tirar a fonte daqui devolver para o pc é o seguinte acabou de chegar a fonte nova para o drone trazer pegar a fonte nova dele opa pegar a fonte nova trazer para cá e verificar essa caixa acho que a 10 do leito aí vamos lá vamos colocar a fonte no pc perfeito e vamos ver se vai dar mais algum defeito é rimel né é e temos um defeito e temos um defeito acontecendo e vamos dar uma olhada a gente corrigiu foi a ram né esse não é a cpu ali eu não consegui ver qual foi o erro eu não me recordo sinceramente desse erro então como o escaneamento tá rápido vamos escanear todas as peças para qualquer coisa a gente encontrar algum problema a gente até de boa vamos então para a camanha porque normalmente de placa de vídeo gente eu vou dar o erro da placa de vídeo de diferente foi algum vírus também que daí eu vou ter que olhar a minha vida Zwick opa placa-mãe com setor de 88 apertando então achamos o defeito era placa-mãe mesmo prontinho prontinho vamos lá vamos pegar a placa-mãe colocar no PC e tentar inicializar novamente para pedir um monte de coisa né se não me engano então a gente vai ter que fazer algumas coisinhas no PCD também agora vai iniciar aparentemente já coloquei nosso pendrive para a gente poder ver ó microsoft ao e som speed ele deixou a senha com a gente pois tá assim a dele aqui cara ele não deixou a senha falou ele quer uma apresentação overclock que é jogar tu sacou em simulatórios e drives atualizados tem operacional original então o que nós vamos ter que fazer lá então o nosso pendrive colocar de novo tem que quebrar a senha dele vamos ver qual vai ser a senha dele é pequena será ó I love I love me beleza é um cara que se ama e conta aí a senha dele ó these are not these are not computer ok lembretes vamos lá ele quer um overclock vamos começar já com isso agora que a gente tem o bush a gente consegue fazer o overclock mais fácil pô mas aqui vamos vamos meter um PC top para ele né um overclock boladão e mais para o jogo que ele quer rodar uma minha porcentagem de overclock tá alta agora a gente pode fazer de coisa boa pronto e aí o seguinte ele quer uma fã de alimentação overclock ele quer jogar tu sacou a gente é o de oito né vamos atualizar os graves dele por isso a gente vê quanto de benchmark precisa para esse jogo precisa de 6.233 vamos lá começar já o benchmark aqui quanto isso a gente está atualizando aqui nos drives do PC né fazendo a placa de vídeo agora perfeito e a gente tem que ativar também o navegador o tema dele né colocar aqui o material para o sistema desse cara criado qual que foi eu sempre confundo o notificador 1 não será que você vai fazer o zaj ou o jogo e aí porque eu acho que o cara 10 84 pronto ativado cara aqui não ficou legal aqui não ficou legal a crise talvez pela CPU dele para na realidade no total né pela CPU placa de vídeo dele não tá legal bom então ok o resto a gente já fez não tem que fazer rodar esse jogo, e vamos rever aqui é 6.000, né, que precisa 6.233, vão ter que comprar umas peças pra ele tá, encomendar umas pecinhas aqui pra ele bom meus caras, depois de muita luta a gente conseguiu eu tive que fazer umas trocas, tive que comprar uma outra placa de vídeo melhor e ainda tive também que pegar a CPU do outro computador que tava aqui tô utilizando uma CPU de 2.2 e vou acabar comprando uma de 2.2 já também, pra colocar de volta no PC que era só pra eu fazer um teste aqui, essa aqui então o dele é 1.5 vou comprar já aqui também e esse PC finalmente tá pronto, deixa eu só tirar meu pendrive daqui, que eu não posso perder meu pendrive e vamos lá levar ele pro correio é uma boa grana, até porque a gente gastou muito em peças então ele tenta me ajudar um pouco nesse valor de peças de PC que eu gastei estamos com 2.500 tem dois PC já na fila pra gente montar mas ainda tem esse aqui pra gente arrumar também e eu preciso colocar ali o processador de volta nele antes vou aguardar um pouquinho tá com essas peças aqui que eu tenho que ver como funciona certinho pra vender porque tem aqui a opção de você definir um preço à venda tem que ver como é que funciona bom, já chegou o processador vamos colocar aqui, vamos ver o que tá acontecendo com o PC de screen vou clicar o computador limpo, a gente já limpou né, se não me engano e 124, vou deixar assim como a gente tem que fazer o benchmark como a grande chance disso aqui dá certo perfeito tem drives atualizado e ele quer jogar o Fat Smoke Fat Smoke deve estar branquinho 3.500 eu imagino que vai dar, tá vamos colar aqui pronto isso, vamos atualizar os drives dele que a gente consiga atualizar rapidinho com toda a nossa habilidade, da nossa skill então, acaba sendo bem rapidinho 3.000 e pouco né então se bater ali uns 3.700 acho que 3.500 acabou de ver, mas eu já esqueci o Alzheimer tá foda então já vamos ver quanto é que deu aqui deixa eu atualizar o último drive e... perfeito 6.000 cara, perfeito, vai rodar é isso aí né é isso aqui que a gente queria o computador limpo, é isso aí perfeito, vamos ligar o PC tirar aqui o nosso pendrive colocar ele pra empacotar empacotar o negócio né 513 vai dar, perfeito vamos lá levar então pra ele tá tudo feito, tudo bonitinho o PC temos 513 dólares cara, temos dois PCs aqui na fila já vamos ver aqui vamos ver aqui qual desses PCs a gente consegue fazer os dois hoje como é que fica, vamos ver ó, esse aqui é o computador não liga esse aqui é um monte de coisa vamos começar pelo computador não liga porque em teoria é mais prático tá tudo certo aqui tá com todas as peças a princípio vamos ver qual que é o problema tá, perfeito vamos dar uma olhada então no HD e na placa-mãe pra ver se é isso o defeito que tá aqui eu imagino que seja o HD, tá olha lá, setor 40 do HD tá planificado vamos consertá-lo vamos iniciar o escaneamento de novo só pra ter aquela confirmação né como dizer mas acho que foi perfeito vou colocar aqui opa pronto vou rodar vamos ver isso aí IP IP memória RAM memória RAM, memória RAM vamos colocar aqui pá, peraí iniciar o escaneamento da memória RAM qual setor defeituoso teremos? 53 setor defeituoso da memória RAM vamos apertar vou confiar que era só esse setor então não vou passar de novo pelo escaneamento e vamos tentar de novo inicializando aqui agora vai bonitinho eu vou tentar entrar no PC da pessoa não sei se tá com senha, tá pra gente ver se vai ter algum vírus que a gente tira bom, a princípio não tem senha e entrou de boa então vamos só pegar o PC dele aqui deixa eu tirar o nosso pendrive pacotar acho que a gente vai conseguir finalizar os dois PCs que vieram hoje eu imagino que não vê mais nenhum é, não vê mais nenhum então se a gente finalizar aquilo ali vai ser muito bom finalmente vamos estar limpo dos separos de PC eu vou chegar a porta na cara do gatinho coitadinho vamos ver o que que tem aqui ele não liga ele quer CPU vamos ver ele tá sem processador ele tá sem processador vamos comprar aquele de 2.2 pra ele também 2.2 só porque eu falei chegou mais um PC é a dose né cara ele quer um overclock ele quer jogar Warcry tem drive desatualizado tem a senha dele que é rei 0.1 e o sistema dele não é original como chegou a CPU vamos tentar ligar o PC dele ponte vamos lá então iniciar esse ganhamento pô, logo de cara o setor defeituoso já apareceu 0.5 e a gente recebeu mais um PC que também tem que consertar tá olha lá ele quer conserte tem que jogar Warcry em crack você pode confirmar o computador pra hora desse jogo tem a drive desatualizada e acendo o computador dele é a hacker main impressionante tem muita senha parecida né cara o cara deve colocar assim 1, 2, 3 vamos lá iniciar o escanamento pra ver se tá tudo certo prometinho memória RAM feita vamos tentar inicializar de novo o computador dele vamos ver qual vai ser o erro da vez agora vai hein acho que agora não vai dar erro não agora parece que tá indo bem bonitinho tá inicializando tá inicializando esse aqui se não me engano assim era rei01 né isso tá com o vírus o PC dele tá com o vírus tá com o vírus tá com o vírus dá uma olhada como é corrigir esse vírus vírus wiki esse aqui ó das pastas fazer o login na bios ver lá que ele desapareceu tá então a gente tem que reiniciar o PC dele tá pela bios tá vamos lá apertar aqui vou segurar a B pronto peraí deixa eu verificar se é só iniciar ele pela bios ou se eu vou ter que formatar o PC dele deviam que eu tinha formatar o vírus era que ele desapareceu tá reparar o sistema operacional vamos ter que fazer o reparo dele então vamos lá start report vamos lá agora ele tem que esperar né vai demorar um pouquinho bom vamos lá então a gente já reparou o sistema colocar a senha dele já desapareceu o vírus e vamos ver o truque ele quer ok ele quer um overclock então vou fazer um overclock ele quer jogar Warcry então vou fazer um overclock mais potente pra ele pra rodar o Warcry dá até pra gente fazer assim vou baixar um pouquinho só pra ter um 54% de chance né tá passando a primeira vamos ver se vai passar hum deu ruim a partir de agora vou ter que pagar 20 dólares pra gente poder colar isso aqui lá feito o overclock pronto vamos lá começar a rodar já o benchmark precisar qual que é o ponto necessário de benchmark pro Warcry lá tem alguns que são bem altos tá tem alguns Warcry Warcry 4.121 a tendência é que dê né o benchmark bem baixo pronto já vai rolar e o que mais que ele quer ele tá com o drive desatualizado eu acho que ele tá com um negócio é como primeiro tirar uma chave aqui 2777 41GB quanta LX opa quanta LX eu errei 41GB 2777 609X só se aqui é 5LX meu Deus eu não tô ah tá o erro tá aqui na frente o erro tava lá na frente olhando atrás pronto e agora tu só tem que atualizar esse monte de drive pra gente entregar o PC então bora lá bom meus queridos prontinho mais um PC que a gente consertou e o nosso último PC de hoje tá eu vou tentar fazer aqui só eu vou pegar essa grana que a gente vai ganhar a gente vai ganhar aqui provavelmente ó 1.2 tá bom demais e eu vou tentar contratar pra gente ver como é que funciona vamos ver aqui ó eu tô com uma grana que acho que é acumulada tá 5.000 temos boas avaliações estamos 4.3 e eu vou contratar funcionários tem o vendedor tá negociando pra vocês se os que precisarem esperar o mestre de reparos de peças do computador conserto em questão de 5 segundos então o cara que vai ajudar muita gente eu vou comprar essa galera então contratamos todo mundo e ainda sobrou uma bela de uma grana que a gente vai poder investir na habilidade última habilidade inclusive né 2.000 última habilidade do jogo e claro agora é só a gente ficar bem de boinas pro que precisar tá eu não sei se a galera vai colar aqui como é que funciona ah ela já tá aqui já a nossa vendedora então aqui é a nossa maquininha de venda eu já coloquei aqui esse anúncio nesses duas placas de vídeo então eu acho que ela vai vender pra gente o reparo do Dior já tá aqui também e o nosso segurança ele é dissipar que fica aqui fora tá aqui fora ele é armado aqui fora a gente tá bem tranquileras enfim vamos lá a gente tem só mais um PC aqui eu vou tentar dar uma olhada nesse PC pra gente finalizar ainda mais pra gente testar o reparo do Dior vamos ver como é que vai ser ok vamos tentar inicializar esse PC vamos ver se vai dar algum problema já deu já temos problema com a CPU com o processador do PC vou colocar aqui na mesa o Dior já tá ali trampando olha lá tá que o Dior é rápido moleque olha isso olha o Dior cara gostei reparo do Dior vale muito a pena tá faz o negócio ele trampa muito rápido placa de vídeo só o PC aqui pra ele desligar colocar a placa de vídeo aqui na mesa pro Dior reparar olha lá o Dior pintei seis já achou já tá ali ó play foi corrigiu o Dior valeu Dior vamos lá próxima próxima pra gente tirar agora o negócio vai ser só ganhar dinheiro né da maneira que tá talvez eu tenha que pagar eles ali no negócio de conta não sei como é que vai ficar se tem algum salário alguma coisa essa é o que a gente tem que fazer vamos dar uma olhada aqui ele não quer o PC limpo né ele só quer jogar rarazin crack vamos colocar aqui e a senha dele era hacker man tudo bem tudo mesmo então vamos lá ele quer jogar rarazin crack tem drive desatualizado vamos atualizar os drives dele aqui enquanto isso a gente vê qual necessário pra jogar rarazin crack rarazin crack é 6100 cara então é fácil e ele tá com vírus esse vírus aqui se não me engano a gente vai ter que formatar o PC dele tá vou só terminar de atualizar os drives dele pronto vou fazer o seguinte vou rodar um teste benchmark aqui pra gente ver se roda rarazin crack depois vou ter que formatar o PC dele como eu mencionei é 6100 então vamos ver 2900 cara a gente vai ter que fazer um upgrade legal nesse PC dele aqui pra ele rodar tá vou ter que trocar a placa de vídeo provavelmente o processador a memória rarazin pack tá até de boa mas a gente vai ter que trocar a placa de vídeo processador por sorte dele eu já tenho aqui um já tenho um uma placa de vídeo vamos fazer o seguinte vamos iniciar aqui a BIOS pronto vamos formatar o PC dele e depois a gente vai fazer a troca da placa de vídeo e esse processador aqui eu tenho que colocar a venda né o processador antigo vou pegar ele aqui colocar já um valor nele bom meus queridos eu vou ter que comprar umas peças adicionais e no momento eu não tô com grana então a gente vai ter que arrumar os outros PCs vou finalizar o nosso dia por hoje vou lá ir de berço mas enfim tem muitas oportunidades pra você fazer aqui tá e eu vou jogar esse jogo ainda em live mais vezes porque eu curti demais o jogo principalmente pelos memes que ele tem e ele é engraçado demais tá enfim tô indo nessa meus queridos espero que vocês tenham gostado deixa o like ativo se não precisar de notificações e corre que esse jogo aqui tava em promoção no Steam então ele provavelmente ainda tá num preço bem legal dá uma olhada aqui na descrição pra você adquirir ele também é isso eu já falei e fui e fui e aí e aí e aí Obrigado.